Olá, meu nome é Dr. Lim Rabar, eu sou médico proctologista e se você acha que você já tomou no cu com outros candidatos, vote em mim que eu vou te mostrar que pode ser muito mais profundo. Então, na próxima eleição pegue vote 11, que eu vou te mostrar como introduzir uma política de qualidade nesse país e a gente vai bem profundo no ser humano. Olá, meu nome é Tiffany Dilma. Sim, eu sou garota de programa, mas eu estou buscando uma melhor condição de vida pra essa classe que tá dando tão duro na sociedade. Porque a gente só quer dar mais prazer pro brasileiro, a gente quer realizar os desejos do homem brasileiro. Pra isso, nós vamos criar uma nova bolsa, porque não é só de rodar a bolsinha que a gente vive, a gente vai criar uma bolsa que sustente melhor isso. E se chama o Bolstituta. E você me pergunta, o que eu tenho de diferente? Queridinha, eu faço anal. E você que é brasileiro e tá cansado de tomar no cu, deixa que esse assunto eu resolvo. Então, vote Tiffany, porque eu vou levar mais no cu que você em 4 anos de mandato. Peço mais uma vez seu voto, vote em mim, eu vou cuidar da alimentação, porque todo homem tem que comer direito. Olá, irmãos! Na Bíblia sempre disse que haveria um novo Messias. E eu sou essa pessoa que vai trazer a paz pra esse país. Então, as palavras estão escritas aqui. Olha só. Frodo tentando fugir de Sauron, levou o anel. O livro é errado aqui, pessoal. Mas olha só, vote em mim, pelo amor de Deus. Tá acabando o meu tempo. Vote em mim, pelo amor de Deus. É número 333. É uma versão número do capeta. Vote em quem é um servo do Senhor. Não do Senhor. Do Senhor. Você entendeu? Então, vote em mim, pelo amor de Deus. Alá, Buda, Inxalá, Hare Krishna. E é isso aí tudo. Conto com o seu voto. Amém? Eu ouvi um amém? Então eu quero um amém. Amém? Amém. Amém, irmãos. Meu nome é Crendius Crentão e, pelo amor de Deus, eu preciso do seu voto. Agora alguém pode trazer a chave da minha Ferrari e deixar o jatinho ligado pra mim e ir embora? Eu tô de saco cheio de falar com o pobre. Beleza. Depois eles passam a mão, dizem que abençoou e tá tudo certo. Falaram que eu só ia falar bosta, tá ok? Mas isso aí é coisa de comunista. O negócio é ter álbum e travesti tem que morrer, tá ok? Vote em mim porque eu tenho uma patente muito elevada, tá ok? Olá, meu nome é Major Armando Armado. Sou das Forças Especiais. E eu vim aqui dar a solução pra esse país. A solução desse país é armar as pessoas. A segurança pública depende de pessoas armadas. Para pra pensar. As brigas de colégio que sempre acontecem. As crianças brigando na frente do colégio. Fica aquela guazarra. Criança se batendo. Se as crianças estiverem armadas, isso acaba. Não tem confusão. A criança chega, dá um tiro pra cima e tá tudo resolvido. Na pior das hipóteses, se tiver que ser mais drástico, atira no joelho do coleguinha. Porque cá entre nós, uma pessoa com um tiro no joelho, ela não consegue mais combater. Então vamos votar em pessoas armadas. Acabamos com conflitos. Talvez geramos mais alguns. Mas eles também vão acabar. Às vezes pra sempre. Então vote no Armando Armado. Eu conto com o seu voto. Qual é? Fala que eu tinha que colar no rolê aqui e falar as paradas que eu quero fazer pro Brasil. Primeiro, sobre a questão de saúde pública. Eu prometo que a gente vai tratar mais o glaucoma, sabe? Esse negócio de segundo turno não tem comigo não. O segundo turno pra mim é a After Brother. Nós vamos também fazer o... É... A gente vai fazer o... Esqueci também. Não importa. Provavelmente eu ia esquecer depois mesmo. Então só vota em mim, porra. VOTA EM MIM, CARALHO! Tô falando pra votar em mim. Tá ok? VOTA EM MIM! Então, me falaram que era pra fazer só 5 minutinhos. Só que aí eu fui ficando, né? Igual a presidente Dilma. Eu, eu... Na verdade eu só vim aqui pra continuar a piada dos últimos 16 anos que foi o governo Dilma e consequentemente o Michel Temer, né? Vocês já repararam que o Lula não sabe o que é o triplex? Ele disse que ele não sabe o que é o triplex, mas acho que ele não entende nada de matemática, né? Na verdade, se for parar pra pensar, ele só tá entendendo muito anti-xadrez ultimamente, né? Então se vocês quiserem continuar com o palhaço, ter toda uma alegria nesse país, vota em mim. VOTA EM MIM, O COMEDIANTE, O TIRASARRO! VOTA EM MIM, O TIRASARRO! Depois do Bolsa Família, agora nós vamos criar o Bolsa Lixo, porque é tudo que me completa. Aqui! Tem certeza que é aqui? Então tá bom, vou falar, eu vou falar. Posso falar? Você deixa eu falar? Pra câmera? Só câmera? Acho que era minha sogra. Falaram que era pra mim vir aqui e fazer as propostas e coisa assim, eu só acho que deveria descer mais uma. Bota mais uma que é uma ótima proposta pra gente, né? Qual lado que eu sou? Se eu sou de esquerda ou de direita? Meu querido, eu nem sei mais de que lado que eu tô, pra mim não importa o lado, o importante é o deste lado. O que é que é? Agora que eu, agora que vira open bar, top! Olá, eu sou o Donnie Milberts, eu sou comediante de stand-up. Eu espero que você tenha gostado de todos os candidatos anteriores, né? Eu não estou aqui pra ser um candidato pedindo pra mim me posicionar quanto a política. E esse é o meu posicionamento. Ai! Eu sempre digo que o meu voto é um segundo. É tão segredo que nem eu mesmo sei ainda. Mas assim, pessoal, o que eu quero dizer pra vocês é votem consciente, votem com a cabeça no lugar, analisem as propostas dos candidatos. A gente sabe que depende muito do que a gente vai analisar, não vão só por uma questão de mídia, de publicidade. A gente sabe que se juntar tudo não vai dar um bom. E se você assistiu o vídeo até aqui, gostou do vídeo, se achou legal, comenta aí embaixo, compartilha com os amigos. Por favor, se inscreve no canal, porque eu vou me esforçar pra esse canal crescer pra caramba, que eu quero fazer muito mais coisa. E quem sabe onde eu vou virar presidente do país. Mas se inscreve no canal, ativa as notificações, dá um like nesse vídeo, compartilha com os amigos. Segue minhas redes sociais que também estão aparecendo aqui embaixo. E eu conto com você para fazer desse país um lugar melhor. E se não for com a política, que pelo menos seja com a comédia. Conto com você. Um beijo no seu coração. Tá ok? Tchau, tchau.